O entregador de jornal que deu socorro à criança, foi ele que estava com o carro para entregar os jornais entre 4 e 4 e meia da manhã e que botou a menininha no carro e levou para o hospital. Ajudou com certeza a salvar a vida dessa criança. Quanto ao linchado, ao tal de Ronald, só a misericórdia de Deus para você, viu Ronald? Só a misericórdia. Que isso sirva de exemplo para os efeitos das drogas. Ainda hoje no Bahia Noir, a gente vai conversar com o CETAD, Centro de Apoio e Tratamento à Dependência Química. Tem filho? Tá com problema? Daqui a pouco detalhes. Existem umas dicas sobre como tentar saber se o seu filho está usando drogas e o que fazer. Agora os cartórios. Troféu joinha ou não? Os servidores se dizem insatisfeitos com a possibilidade de privatização dos mais de 1.400 cartórios extrajudiciais do nosso Estado. Eles reclamam das condições de trabalho e por isso os servidores resolveram paralisar as atividades por 24 horas a partir de hoje. Para falar sobre essa questão, Gabriel Pinheiro está ao vivo com a presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário. Gabriel, bom dia. Quais as reivindicações dos servidores? E eu gostaria de saber como é que ela avalia a questão das denúncias de cobrança de propina de dinheiro por fora nos cartórios de Salvador também. Bom dia, Daniela. Olha, para te responder todas essas questões, ninguém melhor do que a própria Maria José da Silva. Zezé, presidente aqui do Simpojude. Bom dia, Zezé. Primeiro lugar, antes de nós falarmos sobre essa questão aí das denúncias, muito importante que a Daniela pergunta, sobre a questão da greve. Por que exatamente essa paralisação agora? Vocês são contra a privatização? Qual é a questão? Bom dia, bom dia, ouvintes. Nós não somos contra a privatização, e sim a favor da privatização, com a opção, porque com isso os cartórios vão poder servir melhor a sociedade. Vai se equipar de material humano, de material de trabalho, locais ótimos para trabalhar, e não é o caso que o tribunal hoje está favorecendo a quem quer que seja. Então, qual é o problema? Já que a privatização foi garantida, pelo menos 800 dos 1.400 cartórios até o fim do ano, qual é exatamente o problema? O problema hoje é a opção e o desmando que está nos cartórios de Salvador, sem poder dar um atendimento à sociedade de qualidade. Quando a senhora fala em opção, a senhora está falando aí dos servidores, que hoje são servidores estatutários, servidores públicos, estão nos cartórios, eles não continuariam caso fosse privatizado. A opção seria eles poderem continuar, é isso? Eles poderem continuar, para eles mostram o serviço, porque aí eles teriam uma verba para renovar material de trabalho, material humano, ter uma condição de qualidade para oferecer à sociedade na privatização. E também eles não ficaram privatizados, eles iriam para o Tribunal de Justiça, continuariam servidor do Tribunal de Justiça, porque eles são servidores públicos e concursados. Por isso que nós queremos a opção. Me diz uma coisa, Zezé, agora com relação a essa importante questão que a Daniela trouxe. Existem muitas denúncias de fraude, de corrupção dentro dos cartórios. Como é que o Simpojude vê isso? Como é que trata essa questão? Olha, nós tratamos da seguinte maneira. Quem tem as provas, procura a corrigedoria, porque ela está apurando e tem apurado. Agora, infelizmente, muitos falam e não tem as provas e nem procura a corrigedoria para denunciar. A corrigedoria está lá, é só ir denunciar. Agora, com provas e não com falácias. Porque a corrigedoria e a gente acompanha o processo e vê as provas se realmente tem ou não. Zezé, por fim, com relação ainda à questão da paralisação, apenas 24 horas mesmo, existe a possibilidade disso virar uma greve e se estender? A gente espera que não. Por quê? Nós já estivemos no CNJ, já estivemos no Ministério da Justiça, na reforma da Justiça, pedindo que a gente imediatamente se tenha material humano, material para trabalhar, para servir. O que não pode continuar com privatização ou sem privatização, aquelas filhas enormes, onde só tem dois, três funcionários, os funcionários estão doentes, os funcionários estão sem ânimo para trabalhar, porque não acham nenhuma tinta para carimbo. Ô Zezé, Zezé, Gabriel, gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia, tudo bom, minha Gabriela? Bom dia, Gabriel. Tudo bem? Tudo ótimo. Agora, eu estou querendo saber só uma coisinha de você. O que você acha dessa necessidade que todos nós temos de contratar um despachante? Quando a gente precisa de um serviço em cartório, é quase inevitável. Outro dia, no próprio banco, não. Se você não tiver um despachante, você não resolve. Então, a gente tem que pegar o despachante, pagar o despachante e pagar a taxa do cartório. Como é que você vê isso hoje em dia, Zezé? Eu vejo isso errado, isso por lei não é permitido. Agora, é daí que vem a propina, porque quem cobra a propina, às vezes, é o despachante. Cobra um absurdo. Vou lhe dar um exemplo. Eu fui fazer o falecimento da minha neta e o despachante veio e me cobrou 600 reais por um neném que nasceu naquele dia. E aí foi que eu vi ver o que é a propina, é do despachante, muitas vezes, e não do servidor do cartório. Ok, Zezé. Muito obrigado. Pois é, Daniela. Então, nós vemos que aí o desejo do Simpojud é o mesmo desejo da população e é o mesmo desejo que nós sempre expressamos aqui. Que os cartórios tenham um serviço mais eficiente e assim acabem com essas filas, com essas situações de denúncia. Lembrando o que a Zezé falou aqui. Quem tiver denúncia sobre eventuais cobranças de propina, procure a corregedoria e essa questão vai ser bem estudada, Daniela. Com certeza. E aqui no Bahia Noir, não é, Gabriel Pinheiro? A gente fica sabendo de tudo. Você, telespectador, fica sabendo de tudo. Repórteres como o Gabriel ficam em diversos pontos da cidade, não é, Gabriel, para trazer essas informações para nós. Gabriel, posso entrar na sua semana? Você comprou seu ingresso na arquibancada para o carnaval já? Não, Daniela, ainda não. Eu vou trabalhar, Daniela. Você sabe que eu não tenho como ir assistir o carnaval, já que eu vou estar trabalhando todos os dias. Tá bom, Gabriel. Então, tá tudo bem. Já que você vai trabalhar, você tá liberado. Daqui a pouco, vocês vão ver as informações sobre a venda de arquibancadas do carnaval. As vendas começaram ontem. Em instantes, a gente fala da coisa boa, tá? Porque agora eu preciso falar das coisas da vida, infelizmente. Policiais da 26ª Delegacia de Abrantes realizaram buscas, ou realizam e continuam fazendo buscas, aos homens que... 15 homens que arrombaram e roubaram na noite de sábado um caixa eletrônico que fica dentro da Prefeitura Avançada da Orla, em Vila de Abrantes, região de Camaçaria. Você acredita numa coisa dessa? Entraram no posto avançado dentro da Prefeitura, dentro da Prefeitura, e destruíram tudo, explodiram, quebraram tudo. As fotos estão no site da TV Itapon. Acesse itaponline.com.br. E se quiser dar seu plá pra polícia, cantar pedra, dizer onde é que o pessoal da mão quebrada... Que a gente pode trabalhar, mas o pessoal da mão quebrada é muito esforço, sabe? Essa caneta aqui, ó, que caneta pesada. O pessoal que gosta de roubar o que é dos outros, de roubar o que é dos outros, é assim. Essa caneta, que peso, não aguento. Então vai roubar, né? Vai ganhar no mole. Faça isso. 3235-0000. Diz que denúncia da Polícia Civil. E a Rádio Sociedade, uma das rádios mais tradicionais do nosso estado, fez mais um projeto. Projeto Sociedade dos Bairros. Veja aí, mais uma edição. A Lagoa do Abaité foi o local escolhido para realizar mais um Sociedade nos bairros. Dezenas de serviços foram oferecidos para os moradores de Itapuã. Dona Raquel aproveitou para verificar a pressão. A gente tem que aproveitar essas datas, então pagar, né? Nos estandes também foi possível medir a glicemia, fazer exames através da Íris e receber a orientação do PROCON. O Tribunal de Justiça também participou com vários serviços. Pensão alimentícia, separação judicial, reconhecimento montante de paternidade e demais encaminhamentos judiciais, como a agilização de processos. A diversão da criançada ficou por conta da banda da Guarda Municipal e dos palhaços dentado e desdentado. Engraçado, muito divertido. Está se divertindo bastante? Sim. O Samo também foi dia de cuidar do visual para muita gente, que este rapaz veio cortar o cabelo. Está ótimo aqui. O pessoal está fazendo trabalho, ótimo para os moradores daqui. Esta foi a segunda edição do Sociedade nos bairros deste ano. E a próxima festa da cidadania já tem data marcada. Vai ser no dia 26 de março, desta vez no bairro da Liberdade. A parceria da Rádio Sociedade com a comunidade, notadamente Salvador e toda a região metropolitana, a gente realiza esse sonho de muitos ouvintes de estar próximo, de estar junto aos comunicadores da rádio. E ao mesmo tempo a gente leva muitos serviços para a comunidade carente. Sabe o que é isso? É responsabilidade social. É dizer muito obrigada em forma de serviço, de trabalho, de aproximação com o público que deixa a gente entrar na sua casa. Parabéns à Rádio Sociedade e até o próximo Sociedade nos bairros. Agora sim eu quero minha parte em feijoada. Sim, Catarina, eu gosto de feijoada. Você dá licença de gostar de feijoada. Eu como feijoada de manhã, sim. Só que tem tradicionais feijoadas que acontecem como aquecimento, sabe, aqui na nossa cidade. Aquecimento para a maior festa popular do planeta. Esse fim de semana teve um monte. Veja aí. Roupas penduradas por todos os cantos, decoração colorida para comemorar antecipadamente o Carnaval de Salvador. A feijoada da Dada já entrou para o tradicional calendário de festas da cidade. Este grupo, por exemplo, veio de Brasília. É a quarta vez que participam do evento. Quem não veio, ano que vem, pode vir que não vai se arrepender. E nessa pré-folia dá para aprender os passos do Carnaval e até curtir o clima apaixonado. Tudo aqui está ótimo. Quem não está, está perdendo. Neste ano, a festa teve um tema especial. E essa homenagem é as grandes mães, entendeu, do mundo inteiro. As mulheres guerreiras, a mulher forte, a mulher mãe. Como o próprio nome já diz, a feijoada foi o carro-chefe do buffet. Para fazer a iguaria foram necessários 600 quilos de feijão e uma tonelada e meia de carne. No mais, temperos secretos de uma das quituteiras mais famosas da capital baiana. Já é uma delícia. Essa é realmente a grande festa que antecede o Carnaval. Nós estamos felicíssimos por estar aqui. A mesa dava água na boca com tantas receitas tradicionais. A gente já vem para cá para comer. E não esquece a energia positiva que só tem aqui, cara, na feijoada da Dada. Outra festa que também atraiu muitos convidados foi a tradicional Feijoada ao Mar, que completou 15 anos e já faz parte do calendário pré-carnavalesco. E as pessoas estavam animadas sob o embalo de atrações como Filhos de Jorge e João. Isso é uma reunião de amigos que vêm petiscar e se divertir e falar tudo o que vai acontecer para o Carnaval. Para onde vai, que bloco vai sair, que camarote vai. É isso o motivo dessa alegria toda aqui hoje. Que bloco é esse?